De volta com o TVC Agora, neste quadro Papo Reto, estou recebendo aqui em nossos estúdios o governador do Distrito 4.470 do Rotary International, o senhor Alvimar Lima de Castro. Primeiramente, gostaria de agradecer o senhor a visita e a ter aceito o nosso convite. Obrigado. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui em Três Lagoas com os companheiros rotarianos. É uma cidade muito acolhedora e apesar de ser uma visita de trabalho, são momentos muito agradáveis que estamos passando aqui. Muito bem. Para a gente começar o nosso bate-papo, a gente tem, principalmente nós aqui observamos no início do ano, a atuação do Rotary em uma ação muito nobre, inclusive, envolvida nas questões das famílias no Rio Grande do Sul. Mas qual que é o objetivo do Rotary para a sociedade? O Rotary, por ser uma organização não política e não governamental, ela adquire algumas condições que outras entidades não possuem, no sentido de levar o seu trabalho para algumas áreas onde há restrições nesse sentido. Principalmente em outras partes do mundo, como o Médio Oriente, como o Norte da África, onde os Estados Unidos não conseguem entrar, Cruz Vermelha, ONU. E o Rotary entra no sentido de identificar necessidades nas comunidades que de nós precisam e fazer alguma coisa pelo povo, pela comunidade. Esse é o trabalho do Rotary no mundo inteiro, um trabalho voluntariado. Não se tem salário em Rotary, não há emprego em Rotary. E as pessoas doam as suas habilidades, o seu trabalho voluntário, no sentido de melhorar comunidades, sempre com a filosofia num todo. Se ouve o marco, o trabalho voluntário não tem salário, mas trabalho tem bastante. Trabalho tem bastante, até pagamos um pouco para fazê-lo. Mas temos muitas parcerias, parceiros do comércio, parceiros da política. E pelo conhecimento de nossas obras, nós conseguimos o engajamento dessas parcerias, que nos viabilizam de uma maneira um pouco melhor as nossas ações, os nossos trabalhos, e, enfim, a melhoria de vida das comunidades. Qual que é o objetivo da sua visita aqui em Três Lagoas hoje? É, o objetivo das visitas, e isso está acontecendo no mundo inteiro. Nós somos no mundo 531 distritos de Rotary. Cada distrito tem uma centena de clubes, cada clube tem dezenas de associados. Somos, Rotarianos, 1 milhão e 500 mil Rotarianos aproximadamente hoje no mundo, contando o Rotary mais tradicional e também os jovens, que nós chamamos de Rotaract, né? Nós já passamos de um milhão e meio de associados. E esse trabalho é feito pela identificação das necessidades em cada comunidade. Por isso a importância do clube de Rotary, porque o clube está inserido numa comunidade onde nós podemos avaliar as suas reais necessidades. Então, o Rotary faz projetos nesse sentido, apoiado pelo Rotary International e também por parceiros locais. Então, o presidente do Rotary International precisa desses dados alimentados na internet para conhecer um pouco de todos os clubes do mundo. Porque eu estou aqui, mas as pessoas não vêm aqui. E nós vamos fazer o clube daqui, de Três Lagoas, ficar conhecido no mundo através dos nossos relatórios, da inserção dos dados que colocaremos no escritório virtual do Rotary. Então, são visitas de trabalho, né? Uma visita de trabalho do governador consiste em estar em cada clube de cada cidade do seu distrito e daí levantar as informações quanto aos seus limites, abrangências, facilidades, propostas imediatas, parcerias. Enfim, um interface para a viabilização de algum trabalho comunitário. Para a gente entender, quem está em casa principalmente, o senhor é o governador do Distrito 4.470. Qual é a dimensão desse distrito? Quais os municípios compõem esse distrito? Interessante a sua pergunta porque nós vemos de uma maneira diferente as divisões de Rotary. O Rotary não obedece limites geográficos políticos, né? Ele obedece a uma faixa no globo terrestre entre os trópicos e essas faixas é que inserem as suas comunidades. Então, nós temos o Brasil sendo varrido por duas grandes faixas. A faixa 29 é a faixa 31. Nós fazemos parte do Brasil. E somos, no Brasil, 31 distritos. Cada distrito tem uma faixa de atuação. O nosso pega o noroeste do estado de São Paulo, o Mato Grosso do Sul todinho e a faixa leste do Paraguai, com clubes em Pedro Juan Cabaleiro. Então, esse é o limite do 4.470. E fica o senhor como governador responsável? De todas essas áreas, exatamente. Olha só, hein? Bom, eu estudei um pouquinho também, né, para falar do Rotary. O lema deste ano que foi colocado presidente, gostaria que o senhor falasse. Que lema é esse e como é que vai ser aplicado? Olha, foi um lema, assim, abençoado, interessantíssimo. A nossa presidente de Rotary International, ela se chama Stephanie. Stephanie Jurczyk, ela é da Pensilvânia, Estados Unidos. E ela fazia parte de um grupo de trabalho do Rotary, que estavam instalando alguns dispositivos para melhorar a vida das crianças na República Dominicana, na América Central. E ali, cuidando de um mecanismo que punha em funcionamento os filtros de água, que um deles parou, algumas crianças se aproximaram dela e pediram para ela fazer a mágica de novo. Ela disse que ficou surpresa que aquilo provocou mudanças maiores nela do que propriamente na comunidade. porque o que era para ela um simples procedimento técnico estava sendo entendido como uma verdadeira mágica pelas comunidades beneficiadas. E, em realidade, é isso que acontece diante de nossas ações. Às vezes, trabalhamos numa comunidade que não tem a quem recorrer mais, com problemas no governo municipal, estadual, federal, e outras associações. No entorno de Dourados, por exemplo, nós estávamos com mortalidades infantis pela utilização de água potável, ad libitum e mananciais. Nós instalamos filtros de água ali. Isso melhorou muito. É diferente a necessidade de uma área de acordo com as suas particularidades culturais e sociais. Por exemplo, ali nós temos uma necessidade em vista das inúmeras tribos de índios. Se pegarmos um grande centro, como Arsatuba, Capo Grande, as necessidades serão outras. Isso é identificado pelos clubes de Rotary, que desenvolvem as suas ações e que elas devem ser entendidas como uma mágica. Daí o Stéfano propôs o lema para o ano, para esse ano o Rotary, a mágica do Rotary. Acho que foi assim, muito feliz o tema, o lema. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Sr. Alvimar, meu avô já dizia que quando a conversa é boa, o tempo joga contra. O nosso tempo é muito curto, inclusive já se passou os 10 minutos. Exatamente. Mas antes de encerrar, gostaria que o senhor falasse da sua agenda hoje aqui em Três Lagoas, reuniões, conversas, como é que está? Sim, Três Lagoas é uma cidade bastante atuante. Nós temos três clubes de Rotary e temos também os jovens. O Rotary Jovem, ele contempla uma faixa dos 12 aos 18 anos. Isso se chama Interact. E depois dos 18 anos, Rotaract. Temos também esses clubes de Rotary. Temos em cada uma dessas regiões, que chamamos de setores, um braço do governador que o auxilia junto aos clubes para administrar o setor. Aqui no nosso setor, nós temos o José Aparício. O José Aparício é o nosso governador assistente, uma pessoa fantástica, que está trabalhando com os Rotaries e com os jovens. Uma agenda para estarmos visitando alguns projetos que foram realizados pelo Rotary, outros que serão realizados ainda. E, enfim, para traduzirmos essa visita de trabalho em dados que possam ser compartilhados. Muito bem. Conversei com o governador do Distrito 4.470, o senhor Alvilmar Lima de Castro. Ele está aqui em Três Lagos, vai participar de várias reuniões aqui hoje, na período da tarde, com todos os rotarianos, né? Rotarianos. Rotarianos aqui em Três Lagos. Obrigado, senhor Alvilmar. Obrigado, prazer enorme estar aqui. Obrigado, prazer enorme estar aqui. Eu gosto muito de falar de ações, de grupos, de organizações, quando se reúnem para promover o bem. Parabéns, tá bom? Muito obrigado.